Sejam bem-vindos a mais um vídeo Então, sobre esses três casos vamos falar aqui no vídeo de hoje E você vai fazer o básico de sempre Descer um pouco na tela, se inscrever no canal, deixar o teu like Porque o teu like é sempre muito importante Estamos quase aos 16 mil aqui no canal E com a tua ajuda, nós chegamos lá Disso eu tenho a certeza Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo Sinceramente, eu com esses óculos estou a parecer mais sério Informações e notícias Eu sou daquele tipo de pessoa que não gosta nada de fofoca Eu detesto quando vem me falar Olha, aconteceu isso e aconteceu então aquilo Não gosto, não gosto de fofoca Mas, às vezes, esses tipos de notícias e conversas chegam sempre até mim Uma das coisas que, por exemplo, me deixou encabulado nessa semana Antes de entrar nos topos que eu já falei Foi, recentemente, a separação entre a Londrina e o Dix É Deus, James É para o mais fobado da banda A cena, tipo, não se encaixa E, segundo, eu ouvi que eles estão separados já há um bom tempo Como? Para quem se lembra Nós trouxemos até isso aqui no canal E eu fiz um vídeo da Brobs para o Brada Porque o Wii Teve um dos posicionamentos mais inusitados dos últimos anos Onde ele ficou do lado da namorada Quando ela foi exposta na internet Com os seus vídeos antigos E ele ficou sempre do lado dela e tal Sinceramente, uma atitude que nós demos muito beise E ele chega agora e diz que até está arrependido por ter feito isso E ele disse que há pessoas que não merecem tais coisas E muita coisa gira nas nossas cabeças Do tipo, o que aconteceu? Essa situação, para ele chegar a estar arrependido E a dizer que certas pessoas não merecem esse tipo de apoio Ele quer dizer o quê? Será que aquilo que nós vimos nos vídeos foi real uma traição? Ou será que aconteceu algo mais recente? Nós não sabemos Nós não vamos saber Porque existem certas coisas de casais Que só vão ficar mesmo no ar A real decisão e o porquê dessa separação Muito provavelmente eu nunca saberei E você também nunca saberá A única realidade é que Londrina e o mais roubado da banda estão solteiros Mas é isso Fora as solteirices Graças às eleições e essas confusões todas que estão a se passar Por causa das eleições As pessoas estão a tomar umas atitudes um tanto quanto estranhas Que até deixa muita gente encabulada É que muitos influenciadores e cantores De certa forma estão a escancarar a sua opção de voto É que meteram o mesmo assim Vamos votar no 8 e acabou Queremos mais saber de democracia e outros partidos O que as outras pessoas acham Simplesmente eu sou influenciador Tenho mais de não sei quantos mil seguidores Vou fazer campanha para o partido no poder Muitos estão a fazer campanha E estão a receber rios de dinheiro É assustador Tem aí uma campanha que está a girar muito E provavelmente você já viste que é o MPLA online Eu não tenho nada contra os influenciadores Com certeza Mas a questão da campanha até certo ponto é um tanto quanto estranha E um bocadinho nojenta Principalmente quando você ouve alguns influenciadores por alto A dizer que aquela campanha Cada influenciador que está ali envolvido Está a receber por semana 500 mil kwanzas em espécie Em espécie É engraçado né Eu tenho a certeza que muita gente está preparada para as eleições E sabe onde vai depositar o seu voto Mas da forma como certos cantores e influenciadores estão a fazer essa propaganda É um tanto quanto suja Não fico mesmo E essa situação gerou um dos maiores Como diz a Neto Lebe Do entretenimento nacional Que de algo muita gente não estava à espera De quando a Nelka Que já esteve envolvidas em casos de até tentativa de assassinato de amantes e tal Oferta de carros luxuosos E hoje uma grande empresária reconhecida nacionalmente Chegou a ponto de tomar um posicionamento E as pessoas pararem e balançarem a cabeça e falarem Sim A Nelka tem razão Até eu fiquei estupifacto Como? A Nelka chegou à conclusão Só que está na cara Não tem como as pessoas não chegarem a essa conclusão E ela fez um desabafo Quer dizer, com vários stories Onde ela falava sobre o posicionamento de certos artistas E num desabafo Ela disse o seguinte Minha Jesus Ela disse Eu até já nem gosto de me meter em política perante a tamanha patetice Tenho que opinar Primeiro, sobre os cantores todos, repito Todos os cantores que estão a fazer campanha São burros, patetas Por isso é que vocês são praticamente o único país no mundo Que ainda tem que ir secar no sol E vender discos cheia a bué de calor Isso porque a economia desse país está merda Outros países dependem somente de plataformas de streaming Mas por causa da majestão econômica deste país 90% da população não tem acesso ao cartão Visa Para poder comprar as vossas músicas Vão continuar só a girar de Lisboa a Angola Enquanto os nossos vizinhos nigerianos estão a ganhar Grammys E a saírem em primeiro na Billboard Voltem com consciência Tenham noção que vocês influenciam muita gente Que a maioria das vezes Quando reclamam da fome, criminalidade, etc Vocês nem sequer se posicionam Nojo! Não tem como não dar razão à Nelka Porque o que ela disse está certo, está tudo certo Nem sequer estamos aqui a tentar falar Não, não vote ali, vote aqui ou coisa do gênero Mas pelo menos que essas pessoas tenham um bocado mais de consciência Quando vão fazer esses apelos de votos e tal E principalmente deixar opções Não é simplesmente você chegar Olha, eu vou votar ali Porque ali está bom Não sei o que mais Não, vai lá, pá Eu acho que é assim, 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 assim E o meu voto vai para isso, 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 isso Não é chegar já despejar Por isso, pá O voto é secreto Mas da maneira como estão a fazer essas campanhas São simplesmente nojentas E essas questões de campanhas e posicionamentos e tal Levou a levantar uma das tretas mais malucas Que já tivemos também nos últimos dias Praticamente nesse vídeo Vemos sobre o que aconteceu nos últimos dias Foi a treta entre a Beatriz Frank Empresária E também a ex-filha do ex-presidente Não é ex-filha O pai dela morreu Não quer dizer que é ex-filha Mas a filha do ex-presidente José Eduardo dos Santos falecido Que é a TZ dos Santos E ela se chateou um bocado com a Pratícia Frank Pratícia quem é? Se chateou um bocado com a Beatriz Frank Porque a Beatriz Frank declarou apoio ao presidente João Lourenço Que é a UMPLA E ela se chateou ao ponto de chamar nomes a Beatriz De chamar de prostituta Aproveitadora Se aproveitou disso Se aproveitou daquilo Uma situação que a própria Beatriz Se... Epá Ela sentiu-se muito mal E veio ao público responder que levantou uma treta Um monte de... Epá Acusações Você gatuno Você não é Você fez Você desfez Se chamarem de malamadas Se responderem Quem tem filho Nunca vai ser malamada Ela tá dando um... Como é que se chama? Uma alfinetada a Beatriz Pelo fato da Beatriz Não ter filhos e tal Epá Foi uma loucura Foi, foi, foi mesmo Alfinetada daqui Alfinetada dali Uma desse... A Beatriz chegou a dizer que O marido ou o ex-marido Da Atizê Lhe deixou Agora que tá milionária Ela tá lutando pra voltar Ela tentou ser Namorada do Matias Damasio Não conseguiu E não sei o que E a única coisa que a Atizê Tava tentava fazer É falar que ela tem filho E a Beatriz não tem filho Tá uma loucura Lhe Mas No meio dessas todas as confusões E essas discussões Entre a Beatriz Frank E a Atizê dos Santos Se mete sempre Quem gosta de se meter No meio das confusões Da internet Nada mais Nada menos Do que a Net Nahara Que entrou No meio Da confusão No meio do vucu-vucu Para defender a Beatriz Frank Dizendo que ele era Uma grande empresária Veu de cabina Veu do nada Teve grandes relacionamentos Esses relacionamentos Ajudaram ela a chegar Aonde ela chegou E tal Fez ali uma defesa Mas só que Dois dias depois Dessa defesa Nós tivemos Uma das coisas mais loucas Em live A Net Nahara Faz uma live No Instagram A fazer sexo Ali pra pare Mesmo Ali darei Mesmo Tchaca Tchaca Nabuchaca Mano Aquilo foi Um absurdo Houve genitália A voarem Em tudo Quanto é tela E nós não estávamos assim Mas espera A Net fez Uma live Ali pra pare É sério mesmo Fez uma live Ali pra pare Na live seguinte As pessoas assim A tentarem Ele chamar a atenção Até que aparece A TZ dos Santos E chama a atenção Também A Net Pelo foco dela Ter feito aquela live Ele dizendo Olha os teus filhos No futuro Vão ver isso Que você Tá fazer Ela diz Tipo E a Mães filhos Vão ver Vão ver Que a mãe É Puta É isso Ou aquilo Mas os teus filhos Também vão saber Que você é gatuno Meu Deus O que que está se passando Com a Angola São suas eleições Que estão aí Dia 24 E o people Tá surtado Tá todo mundo Maluco Mesmo Até onde nós vamos parar Mas epa É isso Enorme de acontecimentos São essas cenas Que tem acontecido Aqui na banda Que ficam um tanto Quanto assustadoras Podemos Chegar a essa conclusão Mas não há muito O que se lhe diga Né Esta próxima semana Que vamos conhecer Quem será O próximo Presidente De Angola Segundo As estatísticas Feitas E algumas sondagens Parece que João Lourenço Vai continuar Mas vamos ver Só As eleições É que poderão dizer Quem é quem O jogo só termina Quando o árbitro apita Que é a senha Então vai descendo Por causa da tela Se inscrevendo no canal Deixando teu like Olá sério Eu tô aqui com uma raiva Porque eu tô a ver Boa de gente aqui Do YouTube Angolano Nacional A atingir aos 100 mil inscritos Eu aqui tô no 16 mil quase Por favor Dá um só um suporte Deixa o teu like Se inscreva Compartilha Traga mais amigos aqui Vai se inscrever também No canal Assista esse vídeo Que está aqui Vai mesmo lá com o dedo O concursor Nós nos vemos no próximo vídeo Fica em meio Porque eu Baseio